Governo Ropérito Russa-Indonésia no Japão discute Ramutuk Atu Desenvolve, Parque Nacional Nino Cone Santana, Laute. Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca no Floresta, quarta-feira, Ramutuk ao parceiro internacional de Japão no Indonésia, realiza o Seminário Nacional com a banomeação Parque Nacional Nino Cone Santana, no lugar de sítio designado russinesco no Plano Assamba Preservação. Ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca no Floresta, Marcos da Cruz, informa, oportunidade nera uma experiência de Ropérito Sire no Nebel e desenvolve Parque Nacional Nino Cone Santana, no Parque Nacional Celo, que houve contribuir a receita abaistando. Deve ter reconhecido que esse problema é para o Parque Nacional, Porque não é? 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 O nosso animal foi que a biodiversidade, o selo, a flora, a fauna, a moça, o lac, então isso é um benefício. O presidente da autoridade do município de Lautem, Melio de Jesus, promete esse serviço muito com a autoridade de segurança de Sira e do município de Lautem onde asseguram a falta de recusões e a taxa em Noraimara. A comunidade, a área de parque nacional, tem atividade ilegal contra lei Sira TCI, Sira Ojo Animal Fruic, Sira, porque pertence para a parque nacional. E a autoridade, a instrução para parte componente de Polícia Nacional, município de Lautem, polícia guarda florestal, que começa a fazer o rígido controle da comunidade Sira Nebeque se a atividade de crime contra a lei Sira Nebeque. A foi em Seminar Nacional e a Dili, perito Sira, no Comissão Unesco, se vai terreno onde observa o ambiente do Parque Nacional Nino Cone Santana, Parque Nacional Nino Cone Santana, Lautem, localiza e a ponta leste, se ocupa a retares rígido atos e dar o nulo resto em tolo, virgula atos nem, acumula a paisagem oi-oim, a rússia área costeira na zona corrais, bato a zona montanhosa na floresta tropical, timor-leste e a zona área protegida a motocatnolo-resinhat, husi número 1, terrestres atnolo-resinhrua, marina protegida e a rua, no especies hay atosito tolunulu, no Unesco recomenda governo ato integraba patrimonio mundu-nean, ligue a mudança climática na bem mundo enfrenta. Manuel Alves, Elvira de Carvalho, RTTL.